Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra Ela que vende na condição, e a novinha se derrama Na onda da caixão seca a novinha se ascanha Movimentar, 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 movimenta xerego a piranha Movimentar, movimentar, movimentar xerego a piranha Movimentar, movimentar xerego a piranha Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra Ela que vende na condição, e a novinha se derrama Na onda da caixão seca a novinha se ascanha Movimentar, movimentar xerego a piranha Tu tenta mas não acompanha porra Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra Ah O DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra O DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra